Música Estamos na DePascual para falar mais uma vez do sucesso que é a revisão campeã neste período de Copa do Mundo. Quem nos recebe mais uma vez é o Peter e vai falar muito mais para a gente. Tudo bem Peter? Tudo ótimo. A DePascual no período de Copa do Mundo está recheada de promoções, como sempre, com a intenção de favorecer sempre o lado do nosso cliente, com a revisão campeã, avaliando os 40 itens de segurança, medindo e testando antes de trocar. DePascual como é referência em manutenção automotiva, tem várias vantagens para os nossos clientes, com um alinhamento total que dá exclusivamente 6 meses de garantia, livre de quilometragem, e deixando bem claro também que a DePascual você precisa trocar qualquer peça, sistema de freio, amortecedor. E suspensão você vai ter exclusivamente um ano de garantia. Bom Peter, e aqui na DePascual, pneus de altíssima qualidade. Estamos falando da linha Budir. Isso, pneus Budir, primeira linha, equipando todos os veículos nacionais e importados, desde carros de passeios, picapes, vans e utilitários, né? Comodidade é tudo, não é isso? E aqui na DePascual, claro que você tem tudo isso. Estamos falando do hora marcada, então já aproveita e dê o gancho pra gente, do telefone, site e endereço DePascual. Olha, a DePascual tem o hora marcada, que o cliente tem a opção de agendar pelo site, que é www.depascual.com.br, ou pelo telefone também, 2142 1450, rua Ernesto Mattioli, número 1111, bairro Bela Vista em Lavras, e deixando bem claro, quer fazer manutenção no seu carro? Venha na DePascual, que temos aquele cafezinho com aquele pãozinho de queijo quentinho, que vamos te atender da melhor maneira. Pessoal, é isso, é sempre bom saber que alguém se preocupa com a nossa segurança, não é verdade? E aqui na DePascual, você se sente assim. DePascual, Peter? Você pode confiar. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.